O programa que você vai ver a seguir foi uma reportagem que superou os limites do nosso telejornal diário, o Hora da Notícia. A ideia inicial era cobrir as atividades da Quinzena do Negro, uma promoção da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia realizada na USP no mês passado. Mas do contato com as fontes de informação, da convivência com pessoas e ideias da quinzena, a filmadora foi rodando livremente, captando um material mais volumoso do que aquele que caberia numa reportagem normal do dia a dia. As pessoas foram falando, abrindo o coração para externar coisas muito íntimas e compor um quadro do pensamento negro no Brasil de hoje. É isso que estará em seu vídeo a partir de agora. Negros falando de negros, negros falando de brancos e uma nova visão do problema racial. Quais foram os objetivos da Quinzena do Negro? O objetivo primordial da Quinzena foi trazer o negro para o centro de interesse e preocupações, mesmo que por quinze dias, para fazer com que ele se tornasse de ser, que ele deixasse de ser invisível, e que só aparece no carnaval ou ao futebol, para ser apresentado como homem, como criatura e criador. Como é que foi, como é que você desenvolveu a escolha dos temas e dos conferencistas? O que inspirou e que está por trás de toda essa ideia? Uma das primeiras razões seria trazer para o conhecimento público o que está se fazendo no Brasil ou fora do Brasil, em torno de ciências sociais, com relação à problemática racial. Enfim, o que a sociologia está fazendo em torno de uma sociologia de relações raciais. Um segundo aspecto também foi, junto a este aspecto, acabar com uma certa balcanização que existe no conhecimento. Quer dizer, o que se faz no Rio não se conhece aqui, o que se faz aqui não se conhece lá, muito menos na Bahia, muito menos em Belo Horizonte. Outra coisa que também me pareceu fundamental seria reunir um grupo de cientistas sociais negros que estão trabalhando na área e que são voltados especialmente para isto, com uma dupla finalidade. Mostrar o trabalho que estão fazendo e, segundo, também apresentá-los, eu acho que uma projeção positiva para o novo grupo de jovens que estão surgindo e que precisam ver negros em papéis que geralmente não lhe são atribuídos. A inspiração mais profunda foi também de fazer um trabalho para o negro e não sobre o negro, como é a maioria das conferências e estudos realizados. Ah, sim, isso foi um aspecto fundamental que nós quisemos dar durante essa quinzena, porque geralmente os trabalhos são feitos sobre o negro, mas não se pensa em que esse trabalho pode ser apresentado e pode ser também usado de uma perspectiva prática, do ponto de vista do próprio negro. Geralmente as pesquisas são feitas, mas sem pensar que essa pesquisa deve ser voltada para a experiência do negro atual, para seus problemas atuais, que ela tenha um cunho prático de servir ao negro. Geralmente serve mais ao cientista. Nesse sentido, o que foi, que balanço você apresentaria dessa quinzena no negro? Para que ela serviu exatamente? Eu acho que o balanço mais positivo dessa quinzena é que veio provar a necessidade de se fazer um trabalho para. A quantidade de gente que apareceu e sobretudo a quantidade de gente negra interessada revela que esse grupo está precisando que se pense nele e se o estude e se faça trabalhos que incidam diante das suas programáticas atuais que não são nem conhecidas, nem pensadas e nem se pensa em elaborar alguma coisa para se estudar e, sobretudo, para se discutir. Eles estão unidos de novo. Aos olhos do branco que não compreende as roupas exóticas, os bonés, as cores fortes, não passam da versão negra de uma juventude alienada e entregue ao consumo da música estrangeira. Mas eles estão unidos de novo. Chegam a mobilizar um milhão e meio de jovens a cada fim de semana nos bailes de sol do Rio de Janeiro. Para suas compras, uma indústria de roupas, sapatos, discos e fitas se organizou. E para se identificarem, tem seus próprios códigos, uma confraria secreta que o branco ignora. Então, como é que surgiu esse comprimento Black? Esse comprimento Black surgiu para identificar, porque são várias equipes que fazem sol. E cada equipe tem um jeito de se cumprimentar, tá ligando? Somente isso. E como é que são? Como é que são cada um deles? Dá para você fazer? Olha, são várias equipes. Eu vou tentar fazer alguns aqui, vamos ver se dá. Tem esse. Isso aqui é uma equipe. Que equipe? Essa daqui é da equipe Zimbabue. Agora tem esse aqui. Esse aqui é da The Brother of Soul. Enfim, tem um monte. Se for ficar aqui a noite toda te mostrando como é que cumprimenta, muitas mesmo. E isso daí, as equipes de Soul, elas definem, dividem o pessoal assim, em grupos, em clãs, assim ou não? Não, não é. É mais ou menos uma coisa organizada. Por exemplo, quando uma equipe dá, as outras fazem parte como plateia, como público, entendeu? E assim é um rodízio. É uma organização assim, como de clube, mais ou menos? Exato. Perfeitamente. É um negócio mais ou menos assim. Sim, eles estão unidos de novo. Não mais de cabelos esticados, cabelos tímidos, de uma época que já passou. Quase 90 anos após a abolição, a quarta geração de negros brasileiros livres começa a consolidar uma unidade racial. E a luta pela afirmação da cor, por uma consciência negra, sem disfarces ou branqueamento, vai deixando para trás histórias de humilhação. José Márcio Vitor. Minha função, encarregado de faturamento e cobrança de uma empresa de importação e exportação. Apesar de muitas pessoas não acreditarem que eu sou encarregado, porque sou um negro, eu sou encarregado de faturamento. No bairro onde eu morava, que era uma parada inglesa, os culpados das coisas que tinha no bairro era sempre... Era eu, que era um negrinho, e tinha outro, que era o turquinho. Então, acho que era mais fácil de falar. Foi fulano e belteram, o negrinho e o turquinho. Então, com essas pessoas, eu ainda mantenho relacionamentos, que eles têm loja na cidade, que são meus amigos até hoje, tanto os pais como os garotos que hoje tomam conta das suas indústrias. E para mim é muito bom, às vezes, recordar esses momentos do bairro. Certa vez, eu estava a serviço, fui na Radoc Lobo, perto da Avenida Paulista. Então, eu entrei num prédio, normalmente, e certo o celulador disse a mim, o que você é? Você é office boy? Eu simplesmente lhe disse, não, eu não sou office boy, eu vim a pedido do meu diretor. Ora, a porta de elevadores sociais, obviamente, ficava à minha direita. Ele simplesmente me disse, você vai pelas portas dos fundos. Eu falei, ora, por que pelas portas dos fundos? Ele disse, não, você tem que subir pelas portas dos fundos. Eu falei, eu não vou subir pela porta dos fundos. É porque eu sou um negro ou porque eu não estou de gravata, não estou de terno? Talvez seja porque eu sou um negro, mas eu não vou, eu vou pela porta de elevadores sociais e realmente subir, entende? Então, o que precisa ficar bem claro é que o racismo, ele acontece em primeiro plano sob todos os pontos de vista, entende? É na sociedade brasileira, é no trabalho, é polícia, é na atividade cultural sua, entende? O que, infelizmente, impossibilita o desenvolvimento cultural e a intelectualidade do negro. Canto aos palmares, sem inveja de Virgílio, de Homero, de Camões. Porque o meu canto é o grito de uma raça em plena luta pela liberdade. O canto que Solano Trindade ergueu a palmares, quantos negros poderiam hoje cantar? Não foram apenas a liberdade, a vida, as raízes que subtraíram aos trazidos da África. Roubaram-lhes também a história. Para negros e brancos brasileiros, a história de uma raça só foi contada quando seus caminhos se cruzaram com a raça dominante. E a ignorância do passado, para o negro, foi sempre uma sombra a confundir o presente. A história do Brasil, eu gostaria de dizer que uma frase do Janói Rodrigues, que assim, já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim, geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não tem a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas, e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa, e foi mais terrível ainda, porque na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro. Quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de euforria que houve durante todos os quatro séculos de escravidão, e principalmente com relação ao quilombo. A história do negro que o negro quer escrever, não mais serão louvadas as chicas da Silva, de perucas louras e vestidos europeus, deslocadas no meio branco a que nunca poderiam pertencer. Será a história em que os negros mostram o preço nos dentes, mas também na liberdade dos quilombos, na aventura de construir uma sociedade livre para si. Basta de chicas da Silva e bonequinhas do café. Eu acho que para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro, e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir da história deles como grupo livre, como empreendendo uma sociedade livre, mesmo que dentro da sociedade tenha existido escravos. Mas basicamente o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, africano ou brasileiro, com os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser. Uma perspectiva que se tem em relação ao quilombo é que ele terminaria com a abolição. Isso é correto? Não, eu acho que não é correto, na medida em que dentro do meu estudo, eu faço justamente um estudo sobre a organização social do quilombo. Quer dizer, o quilombo, ele foi realmente reprimido sempre, mas ele não se esgota somente na história da repressão. Como a documentação que a gente tem, quer dizer, o negro não deixou nada escrito, foi o branco quem escreveu, então até eu mesmo, até nós, os negros, vamos ter que recorrer à documentação da polícia, das autoridades portuguesas, os mestres de campo, esse negócio todo, que foram os documentos basicamente de repressão. Quando você trata em história do Brasil, ou história, de modo geral, dentro da metodologia da história, você tem que fazer uma crítica muito severa a respeito desses documentos, porque são documentos daqueles que reprimiram, e que só viram aquilo que eles achavam que era um negativo. Entende? O quilombo tem a outra perspectiva, como eu disse antes, que é o estabelecimento humano que o quilombo foi, de homens que se entendiam como homens, independente de serem escravos ou não. E de que forma permanece hoje, ou poderia permanecer hoje, essa ideia de organização do quilombo, ou as condições do quilombo se manterem hoje, de que forma? Se entendendo o quilombo como a história do negro, você tem que ver dentro da perspectiva de continuidade histórica que sempre existe. A história não pode acabar a partir do momento em que a repressão acaba. Então, se se entende o quilombo como uma sociedade de negros, você não pode, de repente, porque deixaram de reprimir o quilombo ao nível de repressão armada, como foi nos séculos passados, que isso tenha desaparecido. Quer dizer, se os homens negros, desde o século XVI, se reúnem nesse tipo de organização, eles devem se reunir ainda hoje dentro desse tipo de organização. E, por outro lado, na minha pesquisa, eu também tenho visto que, em relatórios de polícia, principalmente do Rio de Janeiro, você encontra região de ex-quilombos, onde hoje ainda são favelas no Rio de Janeiro. Na Bahia também, a gente encontra lugares onde foi o Canomblé, que foi o lugar de ex-quilombos. Você encontra também no Nordeste do Brasil, Piauí, Maranhão, na passagem dos imigrantes nordestinos para a Amazônia, no século passado, em 1877, e depois, durante a época da borracha, eles se localizavam na migração em lugares de ex-quilombos. Isso é fundamental em termos de história do Brasil, história do negro, história do homem brasileiro mesmo, porque a gente vai ver que o negro não estava só limitado à fazenda, nem à história da escravidão. Basa na história da escravidão e, principalmente, na história da abolição, que estão as origens de uma luta muito importante para o negro brasileiro nas primeiras décadas deste século. Feita gradualmente, a abolição não transformou repetidamente as relações raciais do Brasil. Ao contrário, o meio milhão de escravos libertados em 1888 ingressaram numa complexa estrutura social que incluía negros livres de todos os matizes, em proporção muito maior do que os atingidos pela Lei Áurea. Temerosas de um processo de libertação violento como o do Haiti, as autoridades do império, desde cedo, procuraram embranquecer o sangue negro, neutralizando sua cultura própria e impedindo o acesso a postos-chave. O negro sai do processo da abolição como um elemento já não interessado para a evolução do sistema da economia brasileira. Não interessa mais como bom de obra. Para que ele ficasse adaptado ao novo sistema de trabalho, seria necessário uma ressocialização e que isso é discutido e é pensado, mas que os barões do café não estavam interessados. Então, ele é alijado do mercado de trabalho, é jogado para uma competição da qual ele não está preparado e também não esqueçamos todo o problema psíquico de um grupo que sai de um sistema escravista durante 400 anos, onde o trabalho é associado com a ideia de escravidão. Só uma ressocialização poderia adaptá-lo novamente a um novo trabalho em que ele pudesse ter a ideia desconfigurada da pessoa e do sentido de escravo. A década de 20 já encontra um negro consciente desses problemas que são refletidos e analisados numa imprensa inicialmente ligada a clubes recreativos e que depois amadurece para refletir posições de grupos políticos. É a época da segunda abolição, a luta pelo reconhecimento da igualdade racial, pela igualdade de oportunidades de vida. Confusa e ideologicamente, radical a maior parte do tempo, essa imprensa vai colocar negros diante de seus problemas, de sua realidade de marginalizados sociais e vai ter grande importância até 1937, quando o Estado Novo fecha os partidos negros e os jornais são forçados a discutir a questão racial em novos termos. A imprensa negra, no começo, foi apenas uma espécie de imitação do branco, o negro querendo publicar seus sonetos, seus versinhos, tudo isso. Com o decorrer do tempo, foi tomando consciência e tornou-se uma coisa ideológica. E foi-se começando a reivindicar direitos, apontando a falha da abolição, a maneira como a última geração que saía da abolição foi tratada e aquele falso sentimentalismo que havia do branco com relação ao negro, que sempre entendeu que o negro, na sua pobreza, estava muito bem, o negro não podia passar de contínuo, as negras não tinham acesso a fábricas, a outra coisa tinha que ser cozinheira, lavadeira. Então, o negro sentia tudo isso, mas não tinha coragem de se abrir. Então, a imprensa negra começou a denunciar essas coisas, mas não tinha projeção, porque ninguém levava a sério o branco no Brasil, que o senhor faz sentimentalismo, vivia dizendo que o Brasil conseguiu resolver o problema negro de uma maneira diferente dos Estados Unidos, que aqui é uma democracia racial, que aqui não há coisa, mas na realidade existem problemas no Brasil com relação ao negro, que ainda vai ser mais tarde, talvez, o Brasil ainda vai se ver as voltas com isso. Pois hoje temos uma mocidade negra, mas a situação social, o estado de vida dessa mocidade de hoje, pouco ou nada difere da de ontem. O negro, a maior vítima dos tempos, continua dançando, enquanto a mocidade de outras raças aflui às escolas, outras que não podendo ir por falta de meios materiais, educam-se e estudam, estão sempre atentas, acompanhando a sociedade, a ciência que se desenvolve dia a dia com seus ribombos, as ideias em marcha, novos conflitos, o negro dança. E o negro vai dançar muito nas décadas de 40 e 50, quando as escolas de samba deixam de ser reprimidas pela polícia e o rádio passa a divulgar para um número maior de pessoas a música feita nos morros e terreiros. Os negros também vão jogar muito futebol nas centenas de campos de várzea do país, estimulados pelo profissionalismo que acena como carreiras brilhantes e muito dinheiro. Samba e futebol, nas duas maiores especialidades da expressão física do negro, nas duas atividades em que o negro, usando apenas o corpo, mostra inegável talento, a discriminação cede um pouco. Afinal, trata-se de usar o corpo e não a cabeça. Data de pouco tempo, como eu já disse, esse acesso dos negros na arte, nos portos, essas coisas, com o profissionalismo, os clubes começaram a abrir a porta a jogadores negros. E essa história de cantores também data de pouco tempo, porque a televisão, ou qualquer coisa, facilitou essa coisa. Mas eles, não tendo possibilidade de conseguir qualquer coisa de útil no meio negro, e qualquer um desses negros, se quiserem se aproximar da coletividade, da comunidade negra, eles têm que descer, no sentido que se pode dizer, porque eles preferem passar vexame, ou qualquer coisa lá, no meio branco lá para cima, do que descer, ao meio negro descer. Embora se vive explorando por aí, os morros, os cantores de morros, tudo isso é, mas tudo isso é um falso sentimentalismo, que não diz nada... Não tem ligação com o negro? Não, não, então não diz nada ao negro, nem tampouco é verdade, muita coisa que se diz com relação ao samba, porque o samba é verdadeiro, era de terreiro, era um negro. Aqui em São Paulo, se dançou muito samba em Pirapora, em festa de Santa Cruz, essa coisa, o negro mais em si, mas era no terreiro, e não tinha nenhum compositor famoso, não tinha nada disso. Pelos caminhos da música e do esporte, lentamente negros vão ganhando posições na hierarquia social, mas nos novos círculos convivem com brancos, que lhes exigem um despojamento da condição de negros. A cor é um estorvo contornado com muita paciência e submissão, e como os líderes negros na política, que abandonam a questão racial, para poder participar dos parlamentos, os líderes negros do samba e do futebol, não assumem publicamente a cor. Deixam-se levar, como tantos antepassados, pelo desvio do embranquecimento. Eu acho que o embranquecimento não faz acender nada, deve ser uma forma de que o negro encontra de escapar ao seu nível crítico de consciência. Mudou alguma coisa o fato de você ter se transformado num jogador de futebol famoso? Não resta dúvida que mudou, sabe? Acho que todo mundo sabe que aqui no Brasil, apesar de ir por baixo do pano, existe o racismo, sabe? E o negro, dependendo do status, ele é muito aceito na sociedade, sabe? Acho que o jogador de futebol, de uma maneira geral, é aceito, o negro. Acho que eu tive o mais sorte, a minha própria maneira de viver, eu nunca tive esse problema de racismo. Eu sempre procurei e procuro sempre agir dentro de uma disciplina, dentro do direito do homem, para que essas coisas não aconteçam. Eu creio que todos os rapazes de cor, toda a raça negra também, deverá compreender que a vida é assim mesmo. Um próprio branco se vê na minha casa, se ele não se portar bem, logicamente eu não vou concentrar que aquela pessoa volte à minha casa. O mesmo acontecendo, eu indo na casa de uma pessoa, de um negro ou de um branco, não me importando bem, como foi o caso do Palmeiras, essa pessoa não vai lá, bom, o Djalmo não entra mais na minha casa, então eu vou levar essa parte para a parte racial, não. Eu é que fiz com que aquela pessoa, ou aquele clube, ou aquela agremiação, não me aceitassem conviver com as pessoas brancas, eu é que fiz com que eu fosse recharcado na próxima oportunidade que lá eu comparecesse. Portanto, eu acho que a pessoa agir no direito, tanto faz o negro com o branco, o amarelo com o verde, tem ele que faz o próprio ambiente. Por exemplo, o fato de a gente entrar numa loja, uma loja um pouco mais sofisticada, o pessoal já olha para a gente meio de lado, aí quando descobre, ah, Vladimir, Paul, sei lá, fulano, jogador de futebol, aí as circunstâncias mudam. Tem lugares que o negro diz assim, eu não entro ali porque não vai, não entra pessoas de cor. Sim, entra, mas é aquele receio da pessoa, ou talvez também o próprio poder aquisitivo do negro que, das épocas remotas para cá, sempre foi um pouco mais baixo. Então, alguns rapazes, como foi o meu caso, o negro não tem aquele, o dinheiro, a minha família não tem o dinheiro para mim continuar estudando. Então, nessa parte você é difícil, você, as pessoas vêem, alguns engenheiros de cor, professores, mas são coisas um pouco raras. Eu creio que daqui para a frente, o próprio negro, com a sua experiência, com mais poder aquisitivo, com mais estudos, os seus filhos, como eu estou dando ao meu filho, a minha filha, aliás, terá para a frente, sofrerá o problema que sofrerá. Pelo meio em que eu convivi, sempre houve mais brancos que negros. Quer dizer, não foi por causa de um acesso meu, é que eu mudasse, é que eventualmente mudasse. Eu acredito que isso aí depende muito das pessoas. Eu tenho amizade com muitos negros até hoje, me dou muito bem, mas sei lá, uma circunstância. Dançando o negro vai chegar à década de 60, mas desta vez a música será um encontro com raízes culturais esquecidas. A religião negra do Cantoblé e da Umbanda sai de uns poucos terreiros do Rio e na Bahia para tomar o Brasil inteiro. Para essa expansão, não há limites de cor ou de classe. Em todas as camadas sociais, surge o culto aos orixás. E se para o branco, esse contato com deuses negros é a revelação de um mundo exótico, para o negro, é a afirmação de um traço cultural, a recuperação de um elo de cultura amortecido sob a hegemonia católica. Dançando ao som dos atabaques e na fé dos guias, o negro redescobre o prazer da religião sem medo. E isso será importante para tudo o que virá. A CIDADE NO BRASIL Há muitos pretos que afirmam a existência de um pequeno preconceito em nossa terra. Não é verdade, Patrícios de cor. Existem uns incultos e invejosos que sempre procuram destruir a ascensão de alguns dos nossos homens de cor em benefício de seus candidatos. Para combater esses obstáculos, nós, os pretos, precisamos mandar educar nossos filhos, dando-lhes uma educação conforme nossa força. Na sua família, quando a senhora era pequena, como é que era encarado esse problema do preconceito racial, do relacionamento com o branco? Como é que eles colocavam isso para vocês? Olha, na minha família, meus pais e minha mãe nunca nem tocavam nesse assunto com a gente, sabe? A gente cresceu assim sem saber esse problema, né? Agora, depois de grande, que a gente foi vendo, né? As coisas, assim, mas que eles colocassem esse problema para a gente, nunca colocaram. Com que idade a senhora teve um primeiro problema, assim, de relacionamento por problema de cor? Olha, fala a verdade, eu acho que eu nunca tive, viu? Não sei, eu me sinto assim... a vontade. Se eu estou no meio dos pretos, eu me sinto bem. Se eu estou no meio dos brancos, também eu me sinto bem. Quer dizer que acho que eu nunca tive problema. Sonofre. Bom, eu, eu, quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe, eles quase não conversavam muito bem esse assunto. Bom, eu, às vezes, sentia qualquer coisa, assim, no meio dos amigos, daqui da região, a gente sentia alguma coisinha. O que, mais ou menos? O que que acontecia? A gente sentia que sentia aquela amizade um com o outro, tudo, mas parece que tinha uma coisa, uma coisinha meio diferente. E por isso, a gente sempre, como diz, sempre cauteloso, com cuidado, né? Mas, e vivendo assim mesmo, né? Como é que está o problema hoje, Sonofre? O senhor acha que a coisa melhorou, piorou? Como é que está? Bom, hoje, o negócio parece que está, parece que melhorou um pouco, né? Mas, mesmo assim, parece que está meio, ainda tem qualquer coisinha. E por esse motivo, bom, para mim, acho que devido a ser meio popular, né? Sou músico, profissional, por esse motivo, parece que, que... Facilitou. Facilitou um bocadinho, né? O problema melhorou? Bom, eu, para mim, eu acho que melhorou, sabe? Eu acho que, no meu tempo de criança, eu nunca... A gente nunca notou isso, porque eu fui criada no sítio, quer dizer que, completamente afastada dessas coisas, né? Por isso que a gente não notava nada. Mas, para mim, melhorou. E para as crianças, na educação delas, como é que o senhor está colocando o problema? O senhor está colocando a existência de problemas e forma, assim, de... de solucionar ou de melhorar a situação? Não, eu nunca coloquei esse problema para eles, sabe? Eu deixei eles ver, sozinhos, começaram a estudar, foram vendo na escola, agora já estão todos grandes, quer dizer, que eles mesmo, por si, foram vendo. E eu nunca coloquei esse problema para eles. Mas, Elus, como é que é o problema de preconceito racial hoje? Você sente alguma coisa? Bom, um pouquinho. Não sinto muito, mas dá para a gente... Né? Sente como? Na escola? É, na escola. Principalmente na escola. Assim, com as amizades, separação, separa, em tudo. E como é que acontece isso? O que acontece exatamente? Bom, assim... Eu não sei, assim, como explicar, certo? Mas só que tem um pouco, assim, de separação. assim, na amizade, bom em tudo, até na classe, esse negócio de turminha, tudo, tem um pouquinho de separação. Você tem preocupação com esse problema? Eu não, eu não me preocupo com isso. Por quê? Ué, porque para mim tanto faz. Bom, para mim não faz falta ter, ter muita amizade ou não. Sim. Certo? Então, para mim, eu não me importo com isso. Amito, você acredita que tenha mudado o problema de preconceito racial da época dos seus pais para a sua época? Olha, acontece o seguinte, eu acho que aumentou um pouquinho, percebe? na época do meu pai, por exemplo, o, minha mãe, ela morou na roça, né? Então, é um lugar onde, por exemplo, não existe motivo para existir preconceito, mesmo porque não existe competição no mercado de trabalho, nada disso. Percebe? Agora, a gente, em menor número, mas a gente foi para a escola, né? Então, na medida que a gente vai para a escola e tenta levar uma imagem de negro, a gente é meio barrado na sociedade, na escola, em todo lugar. É, quer dizer que é barrado quem tenta afirmar a imagem de negro e não quem tenta se despojar dessa imagem? É, acontece o seguinte, né? No Brasil, tudo é feito em termos de o negro não ter uma imagem própria, né? Parece, assim, que se quer dar a impressão que o negro não é descendente africano. Então, se tenta fazer com que a gente esqueça religião, um monte de coisa. Mas na medida, por exemplo, que você se afirma com um filho de santo, por exemplo, dentro de uma escola, de uma faculdade, então, você percebe, assim, alguma pressão do pessoal, entendeu? Ou você diz que tem uma consciência de negro e pretende viver, ser negro, se sentir negro, aí, então, já existe um... O branco se segura e começa a te agredir de uma forma, assim, não direta, mas sutil, pelo menos. O problema racial que você vive hoje é o mesmo que seus pais, seus avós viveram? Ele é, e muito pior, apesar de muitas pessoas não saberem disso, entende? O negro, hoje em dia, está desenvolvendo os esforços para saber o que aconteceu mesmo na época da escravidão, entende? e procurar decifrar os fatos para os negros que vêm nascendo. Comunidade mínima de reunião e aglutinação de negros, a família teve papel fundamental no processo de afirmação racial. Ali foram cozidas novas ideias que conduziram pouco a pouco a uma nova mentalidade. Para que a família negra, entretanto, pudesse se manter unida, foi necessário apelar para uma estrutura muito autoritária, baseada na figura inquestionável do pai. Segundo a antropóloga Irene Barbosa da Universidade de Campinas, que estudou um grupo de famílias negras daquela região, a estrutura autoritária levou ainda a uma educação bastante repressiva das crianças. A elas foi ensinado que o problema racial deve ser resolvido através de um esforço de superação permanente do negro. Ainda que esse não seja o padrão da família negra, é certo que as novas gerações passaram a ter uma nova visão da questão racial. O negro está começando a se descobrir com a identidade, né? Ele está... Olha, vamos tentar voltar um pouquinho. No tempo do meu pai, por exemplo, existiam grandes expressões nas escolas de samba, né? Mas o negro ainda estava bem marginalizado, percebe? Ele ainda sentia todos aqueles traumas da escravidão. Hoje em dia, o negro já não sente tantos traumas da escravidão. A partir disso, ele começou a ter uma informação maior do movimento negro norte-americano. Ele começou a ver os países da África se libertarem. Então, aquela imagem negativa de cultura negra, imagem negativa de África, está começando a sumir. Então, o negro está começando a se sentir muito mais capacitado. Percebe? Vamos dizer que está renascendo a dignidade dele. Nós chamamos, Nelson, trabalho na rede Tupi Televisão, sou auxiliar de programação e televisão. Nelson, o que representa para você esse movimento do Black? Eu tiro o movimento Black, um ponto de partida musical, que envolve uma série de teatro, cultura negra. Estamos aí com uma quinzena de negros, queria que todos os negros participassem, desse valor e precisassem do sol. O que é mais importante nesse movimento? É o pessoal se unir e valorizar aspectos estéticos da raça negra ou é a música sol? O que é mais importante? Eu acho que o pessoal deveria tomar o sol como um ponto de partida, sim, como cultura, se conscientizar, sem essa de querer racismo, sem nada disso, mas sim ser uma massa consciente, um negro consciente em si. Por que o sol e não uma outra música? Por exemplo, a música brasileira, que é a crítica que se faz ao movimento Black? Mas o sol também é de origem negra, você entende? A gente, eu, por exemplo, tiro isso como um ponto de partida de África, você entende? Como que foi diversos ativos para os Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Então, quer dizer, é um ponto de partida. Também aqui está pintando cantores de sol, como Cassiano, Carlos da Fé. O pessoal não considera o sol, então, música americana, considera a música africana. É, é um ponto de partida, sim, de África. O pessoal vê como coisa de atributos. Então, que foi cada um para cada país. Então, a gente se liga nessa e fala que a gente acha que é uma coisa da gente também. A gente dá valor porque é uma coisa, é um trabalho negro também, você entende? É necessário que se diga que a África é o centro de tudo, que a África é o centro do negro. Tanto é que tanto o brasileiro como o norte-americano teve influência do negro africano na América ou aqui na América do Sul e América do Norte. Então, por motivo de força maior, politicamente, como você disse, em questões de ascensão do negro, eu sou obrigado a escolher a América do Norte. O negro americano, ele simplesmente se libertou dos problemas do branco. Tanto é que a África não se libertou. Você sabe que agora, atualmente, acontece na África do Sul problemas raciais. Quer dizer, o negro na África não se libertou, enquanto que na América do Norte ele se libertou totalmente. Então, eu escolho como motivo de ascensão o negro norte-americano. O pessoal não está sendo autêntico, sabe? Eu sou muito mais o samba do que o sol, sabe? Na reportagem de Veja, os rapazes dizem que eles aderiram ao solo porque é uma música que empurra pra frente. Então, eu me pergunto, o samba que está sendo feito no Brasil empurra pra frente? E quando a classe média começou a entrar dentro das escolas de samba, a gente se sentiu assim como que expulso de lá, né? O sol não é movimento. É uma época que a juventude negra resolveu dançar uma música diferente. Eu acho que esses movimentos não são movimentos isolados. Se você quiser, historicamente, ver a busca de identidade do negro num contexto universal, a partir da sua experiência nas Américas e, particularmente, no Brasil, na biblioteca, aliás, não na biblioteca, na pinacoteca do Estado, atualmente na exposição à imprensa negra em São Paulo, você pode ver a importância que teve para os movimentos sociais e políticos de São Paulo o movimento do Marcos Garvey, nos Estados Unidos, na década de 20. Também, depois, você pode ainda ver, através de jornais, toda a importância que teve a Guerra da Abissínia e a identificação em que os negros se identificavam com a problemática africana naquela época. Agora, esse movimento do sol me parece um movimento de identidade racial através de uma identidade musical, que é o sol. Os negros não estão se identificando com o rock ou com qualquer outra forma, ou com a balalaica ou com a troika. Eles estão se identificando com alguma coisa que lhes diz respeito. O sol, na verdade, representa, no mundo inteiro, foi colocada a música sol como um instrumento de libertação do negro americano, percebe? Então, da mesma forma que a juventude branca brasileira teve a época do rock, percebe? Ele, mostrando nisso tudo, a sua revolta contra o seu pai. O negro, dentro do sol, ele demonstra a revolta dele contra a miséria da escola de samba, a imagem que ele tem de miséria da escola de samba, e pega o sol, que tem toda aquela imagem, assim, de negros bonitos e negros bem vestidos, percebe? E negro livre, acima de tudo. A minha geração não entende bem o que os jovens de hoje... Porque a maioria da mocidade de hoje estão muito entusiasmados com o que está acontecendo na África. Então, há um movimento aí de retorno, há um movimento... Não é retorno, eles dizem a volta à origem, não sei o quê. Então, ficam aí vestindo roupas esquisitas, querendo imitar africanos e coisas. Mas, no meu tempo, só houve um grande líder negro, que era da Jamaica, chamou-se Marco Garro, que queria fazer um império negro. Este trabalhou muito para isso aí, acabou na miséria, e os brancos derrotaram. Mas essa movimentação dos jovens é saudável? Não, eu não acredito, não. Para ser saudável, a universidade, que, pelo que eu vejo, tem muito pouco negro cuidando de educar-se, de se... Essa é a importância, não é? Gloves Moura, Jonas de Araújo Ramalho, Beatriz Nascimento, Maria Célia Viana, Eduardo Oliveira e Oliveira, cada vez são mais negros na universidade, nos centros de pesquisa, na pesquisa de campo. Hoje, o objetivo não é mais esconder-se da cor como estigma, mas refletir sobre ela, repensá-la, redefiní-la. No front da cultura acadêmica, uma ciência negra, voltada para o negro numa dimensão prática, objetiva, é o embrião de uma futura escola de relações raciais. O negro, então, caminha para a consolidação de um conhecimento de si próprio. E o branco nesse processo? Que papel está destinado a ele? Olha, eu acho que na medida em que o negro caminha, como você diz, para a consolidação de um conhecimento de si próprio, eu acho que na medida em que ele consolida esse conhecimento, eu acho que ele vai poder fazer um bom trabalho, que é um trabalho não só de educar-se, como também educar o branco. Que eu acho que é preciso que nós, brancos e negros, nos eduquemos juntos para conhecer, afinal de contas, a nossa história e essa parte da história, que é a história do negro, que até hoje tem sido relegada a segundo plano. E eu acho que tem sido relegada porque nós, que fomos os feitores dessa história, não tínhamos ainda tido condições de querer revelá-la. Eu conheço um grito de angústia e eu posso escrever este grito de angústia e eu posso berrar este grito de angústia. Quero ouvir. Sou um negro, senhor. Sou um negro. Eu quero ser um negro simplesmente, irmão. Eu quero transar a minha. Eu quero andar de trança. Quero desenvolver o que eu tenho na minha mente. Quero transmitir cultura aos meus irmãos. Entende? Então, em qualquer lugar que eu entrar, eu quero ser bem atendido. Eu não quero ser humilhado. Eu quero simplesmente ser um negro e assumir com a minha condição de negro e espero que meus irmãos assumam também como estão assumindo. Eu já estou com o pé nessa estrada Desistindo na boca da noite Um gosto de sol No domingo, qualquer, qualquer hora Venta-me em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã No domingo, eu quero ser humilhado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.